Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, região! Olá, Santa Bárbara do Oeste, minha cidade querida! Bom, estamos chegando, estamos chegando! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, ela chegou! Mas que maravilha, né? Você que está aí na sua casa, né? Está de boa, já curtindo aí a sexta-feira. Sextou! Vem junto com o Nilson Araújo, muita informação, muita informação em prestação de serviço para você a partir de agora, tá? Vamos lá, você pode participar enviando aí a sua reclamação, a sua sugestão de reportagem. O número do WhatsApp está aqui, ó, 997-8244-26. Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco. Muito bom, né, gente? Bom demais! Olha aí, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho. Olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias um homem que está desaparecido, um homem de 63 anos. Ele morador do Jarguem Brasília, em Americana, hein? É em Americana, é em Americana, é isso mesmo. Em Americana. Então, atenção, atenção! Já, já detalhes sobre esse caso. E mais, uma mulher que foi morta ontem pelo marido, caso de feminicídio na cidade de Limeira. E ainda, uma cobertura aqui da TV SB Notícias, em prol a duas entidades aqui da nossa cidade, Casa da Criança e o Asilo São Vicente de Paulo. Ontem, aconteceu a Live Solidária, reunindo vários artistas aqui da nossa região. Já, já, dentro de 30 segundos! A Criança e o Asilo São Vicente de Paulo. A Criança e o Asilo São Vicente de Paulo. A Criança e o Asilo São Vicente de Paulo. Olha, a gente começa aqui falando do desaparecimento, o caso do José Roberto Ramos, de 63 anos. Ele está desaparecido desde o dia 21 de abril. Fazem três dias hoje. Porador lá do Jardim Brasília. Olha aí, o José Roberto saiu com a sua bicicleta. Isso me fez lembrar o caso idêntico do nosso amigo Tupanzinho. Olha aí, José Roberto saiu de casa por volta da uma e meia da tarde. Estava de bicicleta azul, camiseta verde clara, bermuda jeans e boné e sandália. Foi visto pela última vez lá na rua das Assucenas, no Jardim, é Cidade Jardim ali, né? Por volta das 4 horas. Quem tiver informações, pode entrar em contato pelo telefone DDD19-98273-2356. A sobrinha dele entrou em contato conosco, a Adriana, falando do desaparecimento do seu tio. Não me aparenta ser nessas características, né? Parece que eu já vi já esse senhor em algum lugar aqui na cidade, né? Com bicicletas, ali na região da Zona Leste. Não é desconhecido. Então, olha aí, quem puder ajudar, tiver alguma informação, você que mora aí na região da Zona Leste, Jardim Brasília, Ipiranga, Cidade Jardim, aquela região ali, entre em contato com a Adriana, seus familiares aqui, olha, está todo mundo desesperado com essa situação, né? Então, tomara que o senhor José Roberto seja localizado aí pelas forças de segurança. A polícia civil está investigando o caso. É uma situação muito delicada quando desaparece alguém da nossa família. Não desejamos isso para ninguém, hipótese alguma. Já fizemos aqui coberturas de casos de desaparecimento. Graças a Deus, a maioria deles foram solucionados, né? Os casos de desaparecimento. E agora, me vem agora essa aqui para a gente, né? Para a nossa equipe tentar localizar o senhor José Roberto. Então, nós vamos estar divulgando aqui durante os nossos jornais, todos os dias, para que a gente possa ter notícias aí. Esse americanense que está desaparecido, o senhor José Roberto, 63 anos. Não é fácil, hein? Meu Deus do céu. Tomara que a família, né? E os encontrem o José Roberto. Foi realizada ontem uma live solidária, gente. Uma live do bem. Isso em prol a duas entidades aqui de Santa Bárbara do Oeste. Uma, a Casa da Criança, que já faz um trabalho maravilhoso ali à frente das crianças assistidas, as famílias e também ao lar dos idosos, né? Que é o Asilo São Vicente de Paulo. Essas duas entidades contempladas aí com doações feitas aí pelos internautas durante a live de ontem e também com a arrecadação de alimentos. Vou mostrar aqui imagens para você lá no local. Foi realizada aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vários artistas da nossa região compareceram voluntariamente para colaborar com as duas entidades que nesse momento passam por uma situação muito difícil, tanto financeiro como também nos alimentos. E as doações de alimentos continuam. E quem puder doar pode ir em uma das duas lojas dos supermercados Pérola, na loja 1, que fica na rua Itaúna, 354 Jardim Caraí, e loja 2, na rua Profeta Estras, 495, no Jardim Laudice 2. Então, foi uma live muito bonita. Agradecer a você que esteve lá junto conosco ali, todo momento acompanhando a live. E nós temos aqui um trecho, é isso? Do evento, vamos colocar aí então, Josué Silva com imagens, de Josué Silva e Vic... Eu ia falar o Victorino, mas é o Júlio Victorino, né? Se eu falar só Victorino, vai ficar muito chique para o Júlio. Mas com imagens de Josué Silva e Júlio Victorino, põe para a gente aí como é que foi ontem a live solidária. O Júlio Victorino, põe para o Júlio. Quem trai o levou desde que o mundo é mundo e se arrega, nem na mesma moeda dobrado o valor. O Júlio Victorino, põe para o Júlio Victorino, procurei remedio na vida noturna, com a flor da noite, em uma doar de aqui na zona sul. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você, eu te amo. É o Eliton esse, né? É o Eliton, é o Zezé de Campinas. Eita, esses meninos aí que Deus abençoe vocês aí, que vocês possam fazer muitos shows aí pela nossa região. Muitos shows. Eu tenho certeza que portas irão se abrir pra vocês. Agradecer ao Kiko também lá no Chapéu Brasil, que organizou também, principalmente aí a escala artística. Vamos atualizar os casos de Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. O município barbarensi informou ontem, no finalzinho da tarde, o sétimo caso positivo de Covid-19. Em pacientes aqui de Santa Bárbara. Então, vamos lá. Trata-se de uma mulher de 39 anos, moradora lá do conjunto dos trabalhadores, está em isolamento domiciliar. Além disso, além dela, o município registra até o presente momento. 123 casos suspeitos, um óbito confirmado, que é o caso do Ney, lá morador, né, que era morador do Molon, e um óbito suspeito também. Então, um óbito confirmado e um suspeito. Foram descartados até o presente momento 95 casos, incluindo 3 óbitos, que eram considerados suspeitos. O município aguarda os resultados de 35 exames que foram coletados e estão em análise nos laboratórios de referência de São Paulo. Vamos mandar um alô aqui, ó, pessoal que está ligadinho aqui na nossa live. Deixa eu abrir aqui a live. Aê, vamos que vamos. Pessoal que está já acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira. Está quieto hoje, hein? As ruas aí estão vazias. Eu quero... Eu vou fazer uma média aqui agora, hein? Se não o pau de macarrão vai comer solto lá em casa, né? Um abraço aqui para minha esposa, um beijo carinhoso para ela. Está assistindo aqui a gente, hein, Josué? Olha aí, será que a vossa patroa também está ou não? Hã? É? Opa! Quase caiu o microfone aqui também. Dio Rocha, um beijão para você, meu amor. Olha aí a declaração ao vivo, hein? Ah, o Dorivaldo Antônio. Ô, Dorivaldo, um abraço. Roseli Carvalho também, ô, Roseli. A Andressa Lourenço. A Andressa Lourenço não é fotógrafa não, né? O Douglas Oliveira. Bom dia, Nilson! Estou sempre ligado na sua live aqui. Parabéns, o Douglas Oliveira. A Regina, também lá da região do Barão, né? Vila Rica, um abraço, Regina. Jona Hilton Mota. Valeu! É povo, é gente boa. É gente boa assistindo aqui o nosso programa. Olha, um caso de feminicídio na cidade de Limeira. Triste, né? Lamentável. Maria Eliane de Souza Araújo, de 33 anos, foi morta a tiros na madrugada de ontem em Limeira. O principal suspeito é o próprio marido dela, né? Que está foragido da polícia. É o companheiro, companheiro dela. Ele teria confessado. O que aconteceu? Ele cometeu o crime. Ela foi encontrada com um tiro na cabeça. Ele ligou para o sogro dele. Falou, olha, eu fiz a maior besteira da minha vida. A Eliane está morta. E ele ligou. E aí a polícia foi até o local e realmente constatou, viu lá, que a moça estava caída dentro da própria casa com um tiro na cabeça. Lamentável, né? Já sem vida. Já sem vida. O principal suspeito, Raimundo Pinheiro Dantas, de 44 anos. É uma barbaridade, né? É muito triste esses crimes de feminicídio que acontecem no Brasil hoje em dia. É por isso que eu falo. Às vezes eu fico pensando como fazer com que crimes como esses não ocorram mais. Será que tem que ter leis severas para que possa meter medo mesmo nesses homens valentões? E aí o cara está foragido da justiça, da polícia. E acabou com a vida da moça e também acabou com a vida dele, né? Porque tem justiça nesses casos aí. Tenho certeza que não vai falhar. Pena máxima. Vamos fechar o nosso jornal de hoje, é isso? Com imagens lá da Live Solidária, é isso? Vamos lá. Pode ser, pode ser. Imagens aéreas também aí de Josué Silva. Fazer um merchan aqui para você, viu, Josué? Você que quer fazer o seu casamento, vai casar. Olha que imagens lindas, olha que lindas imagens aqui para a gente fechar o nosso programa de hoje. Agradecer o seu carinho, que você tenha um ótimo final de semana, um final de semana abençoado. Aproveite a sua vida, tá? E faça o melhor para ela ser melhor ainda do que já é. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Um beijo no seu coração, um abraço de longe do Nelson Araújo. A semana que vem nós estaremos de volta. Um beijo no seu coração, um abraço de longe do Nelson Araújo.